MC Lia B, conexão Rio de Janeiro e Recife, é o Pi Novidade nova, o Pi é o escamoso E novamente, é o MG, tá ligado, já é certo MTM, Tica é o louco, e tu só caralho E fechazinha safadosa, gostosa de condomínio Já se envolveu, sabe que o moleque é bandido Top, tibu de raza, pronto pra acabar contigo Mas tem calma aí, bebê, que hoje só foi um inib Me chamou no WhatsApp, agora quer o tempo todo Então brota aqui na base, que menina é perigoso Sou um toque malvado, que te foda e gostoso Que se hoje comer tá chata, amanhã tu quer de novo Te chamei pra fuder, foi pra fuder gostoso Taca só fica na minha chata, faz eu querer de novo Eu te chamei pra fuder, foi pra fuder gostoso Taca só fica na minha chata, faz eu querer de novo Te chamei pra fuder, foi pra fuder gostoso Taca só fica na minha chata, faz eu querer de novo Eu te chamei pra fuder, foi pra fuder gostoso Taca, 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 faz o querer de novo Te chamei pra fuder, taca, 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 taca Fica não deixar tu, vai deixar, não deixar tu Te chamei pra fuder, taca, taca, taca Fica não deixar tu, taca, taca, taca Te chamei pra fuder, fuder, fuder Chame, chamei pra fuder Quanto me eu, pera e tira, bitch É isso mesmo Tem princesinha safadosa, gostosa de condomínio Já se envolveu sabendo que os moleque é bandido Top, bode, rasa, pronto pra acabar contigo Mas tem calma aí, bebê, que hoje só foi no inib Me chamou no WhatsApp, agora quer o tempo todo Então brota aqui na base, que menino é perigoso Só os dog malvado, que te foda e gostoso Que se hoje comer tá chata, amanhã tu quer de novo Foi pra fuder gostoso, daca, só fica na minha chata Faz eu querer de novo, eu te chamei pra fuder Foi pra fuder gostoso, daca, só fica na minha chata Faz eu querer de novo, eu te chamei pra fuder Taca, 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 taca Não é chata, só fica na minha chata Amém, 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 amém